O Ilha do Pico Joia preciosa da Mãe Natureza Ontem é nossa ilha De beleza e real E leite a mara brilha Das sete de Portugal Orgulho das nossas gentes Companheira da geração Tu és o nome de visitantes Que elevamos coração Oh Ilha do Pico És nossa paixão Guardas mistérios No teu coração Vacantos e gemo Verrar a beleza Joia preciosa da Mãe Natureza Sublimas os vinhedos Dormem no teu regaço Produzindo verdilhos Que deliciam o ramo Homens de coragem Edificarão-se em igual Deixarão-nos a paisagem Sacrimônio mundial Oh Ilha do Pico És nossa paixão Guardas mistérios No teu coração A cantos e gemo Verrar a beleza Joia preciosa da Mãe Natureza Isto é para todos Para todos os imigrantes Todos aqueles que deixaram o seu país Esses que foram Para terras distantes Esses que fizeram Igual como eu fiz Ainda se lembram Daquele último dia Que disseram adeus À casa onde moravam E aos vizinhos E à sua freguesia Deixaram atrás Aqueles que os amavam Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa Com o tempo que nos resta E celebrar juntinhos E aqueles amigos Aqueles que não voltaram Não se perde A fé de visitar E aqueles que No coração levaram Vem das lembranças Do seu belo lugar Isto é a história De todo imigrante Aquela saudade Que fica a ferver Mas volta à casa E naquele instante Começa logo O coração a encher Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa Com o tempo que nos resta E celebrar juntinhos Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Já tem coisas diferentes Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa O tempo que nos resta E celebrar juntinho O tempo que nos resta Vizinhos Vamos fazer uma festa Vizinhos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto